Talvez ela tenha de ser fotógrafa! É, essa é muito boa! Stacy, o que você acha que a Mia vai ser no futuro? Acho que ela vai ser professora! Mais dois? Igual a... Não, 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 não! Eu acho que ela vai ser outra pessoa! Não, eu acho que ela vai ser uma cientista! Não está funcionando! Não, eu acho que vai ser difícil pra ela! Não! Oh, eu acho que ela vai ser médica! Aham! Meu nome é Mia, sou médica! Vamos começar! Próximo, por favor! Hum... Feito! Ah! Ai, 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 ai! Ah, não, 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 não! É uma péssima ideia! Precisamos de algo mais fácil para ela! É! Ah, talvez algo como... Oh, pintora! Eu acho que é bem fácil! E criativo! Sim, sim! Bem bom pra ela! É, vamos ver! Eu sou uma artista! Ups! Raviscos! Ah, não, 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 um pintor! Talvez ela tente ser fotógrafa! É, essa é muito boa! Fica queijo! Não! Não! Não, 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 não! Eu acho que ela devia tentar algo mais moderno! Aham, aham! Talvez ser... Gamer! Sim! Isso é fácil e divertido! É! Eu sou gamer! Não, eu não acho que ela tá pronta pra trabalhar ainda! Talvez ela deva terminar a escola primeiro! Vamos escolher mais tarde! Ela é muito jovem agora! Eu não entendo! Eu não entendo! Não! E eu não sei! E também dá pra kibés! Boa noite! Gente, irmãzinha! Onde está a Mia? E cadê a cama? Stacy! O quê? A Mia sumiu! Olha! Também não está na cama! Também não está aqui! Não a Mia aqui também! Ela não está aqui! Ela não está aqui! A geladeira está aberta! Salsicha? O que você está fazendo aqui? Mia! Ela queria comer? Adam! Ela está dormindo! Não era ela comendo! Como ela chegou aqui? Eu não entendo! Chuu! Ela está dormindo! Chamou?! Emp�리 a ilusão! Amém! E a mily deles consegue.. Apoio que o que? Mãe. Céu! A Céu! Se inscreva no canal. O que ela está fazendo lá fora? Está dormindo. Não vamos deixá-la mais. Esconde, esconde. Minha está na piscina. Está dormindo na piscina. Como é possível? Não sei. Vamos lavar lá para dentro. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto